Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais flops, flops de filmes brasileiros da cultura pop. Pra você, roda a vieta. Está no ar, Heróis e Mais. Tony, a gente já fez um vídeo aqui sobre o Lázaro Ramos, a gente falou das declarações dele, sobre aquele filme lá, como é o nome daquele filme? Medida Provisória. Medida Provisória e tudo mais. E como o Lázaro Ramos é uma pessoa de esquerda e uma pessoa debochada, debochando aí dos bolsonaristas. Eu vou colocar bolsonaristas entre aspas, Tony, porque esse termo bolsonarista é um termo que a mídia usa, a mídia usa esse termo bolsonarista pra falar mal de todos os conservadores aqui no Brasil. Então, você foi conservador, você é considerado bolsonarista. Vocês sabem que Tony e eu não somos isentões, mas esse termo não me representa porque eu era conservador antes de conhecer o Bolsonaro. E serei depois dele, ok? Então, a maioria das pessoas vê no Bolsonaro ou em qualquer outro político mais à direita, uma pessoa que o representa. É ele que representa os nossos pensamentos, e não a gente que representa os pensamentos dele. Você entendeu? Vocês entenderam? Mídia, mídia que usa essas palavras pra denegrir a imagem dos direitistas brasileiros, mas não conseguirão. Exatamente, meu querido irmão Elvis Ventura, e você que tá aí agora, neste momento, assistindo a gente, saiba que ele, Lázaro Ramos, tava muito confiante. Só que aí ele começou a mudar de ideia, parece, né? Começou a mudar o discurso. Aqui nessa matéria que a gente vai ler pra vocês, ele já tá assim, sabe? Falando, esse filme não é sobre mim. Podem assistir e blá, 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 entendeu? Meus queridos heróis, o Elvis e eu aqui, nós somos contra apoio de Lei Rouanet pra milionários. Somos totalmente contra. E a gente sabe que muitos filmes brasileiros têm apoio de Lei Rouanet aí pra quem não precisa. Gente que não precisa, produtoras milionárias. Nós somos totalmente contra. Não sabemos, como nós falamos no vídeo passado, se esse filme Opa e Ó tem a Lei Rouanet aí, tem a Lei Rouanet no meio. Não sabemos. Mas o que sabemos é que realmente o Lázaro Ramos começou a sentir que a parada ia ser seca, Tony. Que a porrada ia ser mesmo na pleura. Olha o que ele falou. Este filme não é e nunca foi sobre mim. É uma obra sobre o bando de teatro Holodun. Eles são os donos desse filme. Um projeto de trabalho que existe há 34 anos. É um dos grupos com maior longevidade da América Latina. E é nosso. É um motivo para nos orgulharmos de estar entregando um filme tão bacana para o público. Fecha aspas. Disse o ator que afirmou não querer comentar muito sobre o boicote. Agora o filme é nosso? Tony, agora o filme é nosso. E essa gente, o ó. Essa gente, o ó. Ai, o ó, o ó. Não, mas agora o filme é nosso. Agora é, né? Não, temos orgulho de ter um grupo desse, blá, blá, blá. Levou na pleura, meu cumpade. E aí, meus queridos heróis, nós vamos para a mídia cheirosa. Porque nós sabíamos, Elvis e eu, que ele iria ser defendido. E quem é que defende esses tipos de artistas? Hã? É a mídia. A mídia cheirosa. A mídia woke. Que faz questão de dizer que não. Que o filme vai ser um sucesso. E agora nós temos aí, ó. Filme de Lázaro Ramos. Esgota ingressos após tentativa de boicote. Tentativa de boicote de críticos de Lázaro Ramos. Teve efeito contrário e levou ingressos para a pré-estreia de Opa e O2 Esgotarem. O título, né? O título, assim, parece uma coisa tão grande. Meu Deus do céu! Foi massa demais essa pré-estreia. Mas presta atenção, galera. Indo mais lá na frente, para a própria declaração aqui do Lázaro Ramos. Olha aí. Segundo o próprio Lázaro Ramos, a exibição teve circuito ampliado em Salvador. E esgotou todos os ingressos para a sua pré-estreia. Abre aspas. Em Salvador, a princípio, seriam cinco salas reservadas para os convidados da pré-estreia de Opa e O2. A pedidos do público, abriu-se uma sessão para as 18h30. Ingressos esgotados em meia hora. Abriu-se mais uma sessão às 14h da tarde. Ingressos esgotados em 15 minutos. Contou o ator no X, o antigo Twitter. Preste atenção, foram duas sessões abertas para o público. Meu Deus do céu! Só em Salvador, Tony. Só em Salvador, porque as outras cinco sessões eram para convidados. Eram a imprensa, os cheirosos, as socialites, a galera riquíssima, a elite rica lá de Salvador. Tudo de graça. Tudo de graça. E aí foi aberto duas sessões para o público. Essa foi paga. O Brasil inteiro, inteiro, com mais de 200 milhões de habitantes, você teve duas sessões esgotadas em Salvador. Meu Deus do céu, que sucesso maravilhoso. É, o cara quando lê essa matéria aí, ele vê a manchete e ele acredita, né? Se ele só lê a manchete, ele acredita. E aí a gente tem outra matéria também, né, de um portal aqui que tentou ajudar, né, o querido Lázaro Ramos. Porque ele precisa, é muito... Nossa, ele é necessitado de ajuda, né, Tony? Demais, é. Inclusive, Elvis, ele é necessitado de ajuda e nós também, pô. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Não, a gente é de verdade, né, porque esse cara é milionário, Tony. Deixa o like, se inscreve no canal aí, você que ainda não é inscrito no canal. Seja bem-vindo, se inscreva aí e acompanha os nossos últimos vídeos. Tem um vídeo sobre cultura woke. O quanto a cultura woke é maléfica, que a gente soltou há pouco tempo e esse vídeo já está repercutindo muito bem. Falta você aí assistir, vai lá. Essa matéria falou o seguinte, tentaram bancotar Opa e O2, mas isso só impulsionou o filme com Lázaro Ramos. É praticamente a mesma matéria que a anterior, tentando aí enganar o público. Mas, Tony, qual foi a verdade? É, um seguidor mandou pra gente lá no Instagram. Inclusive, convidamos você a se inscrever no nosso Instagram, tá bom? Instagram heróisemais.ofc Lá a gente já tem mais de 12 mil seguidores. Nosso Instagram é novo, mas tenho certeza que com a sua ajuda a gente vai conseguir alcançar muito mais gente. E aí, Elvis, ele mandou lá. Ele pesquisando. Pô, vou ver se Opa e O tá indo bem. Aí ele colocou aí, ó. Aqui, ó. Filhos em castagem. Opa e O... 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 3 e 20. Ninguém. Ninguém. Sucesso. Voltar. 5 e 20. Ninguém também. Ninguém nessa porra. Ninguém. 7,20 7,20 Ninguém Ninguém Caralho, ninguém Voltar 9,20 Ninguém Comparar aqui com outro filme? Vai comparar com outro filme, né? Só pra fazer Napoleão 5,4,20 Olha lá Tem lugar marcado ali, a verdade A diferença é essa O Palha não tinha ninguém O Palha, ó O Palha, ó, não tinha ninguém, assim O que a gente viu ali, né? No Napoleão tinham 6 pessoas Isso é pessoal que tá comprando antecipado, gente Pessoas que tão comprando antecipadamente Conforme as horas vão passando Aí vão comprando mais Quando chega lá na hora, você compra mais ainda Nós não temos aqui pra dizer Que essas sessões aí não teve ninguém Claro que não, a gente não vai dizer isso Mas teve sessão Só tinha uma pessoa Que a gente vai ver aí agora Olha só Exatamente, cara Olha aqui, ó A gente tá lendo essa matéria aqui, ó Desse site aqui Terra Brasil Notícias Boicote Homem entra no filme de Lázaro Ramos E se assusta Só tem eu Aí tem o vídeo aqui, cara Olha aqui, ó Só tem eu Olha aí, ó Tá vendo, ó O ingresso O valor que eu tive que pagar pra ver Porque eu tive que ver, pô De perto, né? Porque disseram que tava um sucesso Tá vendo aí, ó O Palha, ó 2, 2D Ó, a primeira sessão 2h30 da tarde E olha aí, ó Nossa Absolutamente Fonte primária aí, né, cara? O cara foi lá 2h30 de 1h Ou seja O Goku e o Vegeta lutando O Goku e o Vegeta lutando O Goku e o Vegeta lutando Olha aí, olha aí Zero Vamos lutar em um lugar vago E é isso, né, gente Começou o filme, sério E assim Eu paguei 38 reais Esse é o som do filme, rolando Mas isso que eu paguei aqui Ele é aquilo ali Não tem preço Ele é a alegria da casa da gente Não tem preço Pra isso que eu acabei de mostrar pra vocês O filme tá feliz Toda essa casa Esse espaço tá aberto A disposição de vocês Muito obrigado Não tem ninguém Aqui Não tem ninguém Ele tá feliz, né? Só tinha ele Ele foi, só tinha ele Ele podia fazer o que ele queria Ele podia sair correndo Dentro dos... O Vegeta e o Goku lutando É melhor, pô É Ele podia fazer um monte de coisa Então ele tava feliz aí por isso, né? Caraca Aí, cara Assim, a gente tá gravando esse vídeo, galera Não sei que dia você tá assistindo Mas a gente tá gravando no dia 26 de 11 de 2023 Uma tarde de domingo Tomigão Vamos pro cinema, né? Vamos pro cinema A família tá levando Isso O pai, a mãe Tá todo mundo indo pro cinema São exatamente 15h24 A gente vai aqui, ó Nessa página aqui É o Parque Shopping É um dos melhores shoppings aqui de Brasília Não é o shopping Mais Vamos dizer assim Pra elite Mas é o maior shopping Que praticamente todo mundo vai Nesse shopping Fica no centro ali, né? É o mais popular, né? É o mais popular Vamos dizer assim Você pode ver aqui, ó O pai, ó Dois Tem três sessões Beleza? Hoje Domingo, né? Três sessões Até aqui, ó Dia 26, domingo Vamos agora pra sessão De cinco horas Né? Vai aguardar um pouquinho aqui pra gente ver Vamos ver quantas pessoas tem Temos aqui Uma, duas, três, quatro Cinco pessoas, cara A sessão agora Tá faltando Duas horas? Isso Menos que duas horas, né, Tony? Então tem cinco pessoas Pra assistir esse filme É um sucesso, Tony Sucesso Vamos lá O boicote não funcionou Não funcionou Não funcionou Não funcionou Vamos de sete horas Sete horas Vamos sete horas Negão Vamos ver o teu filme Sete horas aqui em Brasília Sete horas Liguei Liguei Liguei? Cara Liguei às sete horas Ah não, beleza Não, Elves Não, Elves Mas Tony, pô Sete horas O pessoal pode Chegar e comprar na hora Mas vai lotar isso aí? Tony Eu não colocaria minha mão no fogo Também não A mídia colocou, né, Tony? A mídia colocou A mídia disse que lotou As sessões lotaram Não deu certo O boicote não deu certo Sete horas Ninguém Tinha cinco pessoas Às cinco horas Vamos agora Coloca às vinte e um horas Vinte e um horas Vamos ver O pessoal O pessoal tá cansado do domingo Foi pra casa da sogra Foi lá ouvir a sogra Ela falou um monte de coisa Aí teve o almoço Domingo Não, cara Vamos pro cinema Não, vamos pro cinema Só às vinte e uma horas Não Pra assistir Opaí O2 não Olha aí Não tem ninguém Não tem ninguém Não tem ninguém O grande lance é A mídia cheirosa Não está do lado da verdade Esse é o ponto Esse é o ponto Esse é o ponto Esse filme Ninguém quis ver E não foi só pelo boicote Não foi só pelo boicote O boicote Fez força? Fez Esse cara aí É um lacrador Que falou Merda? Sim Mas não é só por isso É porque ele é decadente Ele é um artista, Tony Que é decadente Decadente Sabe? Ninguém quer mais ver O que esse cara fez Faz quanto tempo Que o Lázaro Ramos Não faz alguma coisa interessante Pra cultura brasileira Eu acho, Elvis Ventura Que se fosse um filme Por exemplo Do Leandro Hassum Estariam mais pessoas assistindo Sabia? Porque ele sim Vem todo ano Fazendo contribuições Pra filmes Inclusive Tudo bem No Natal que vem Foi um filme Que eu assisti Por último agora Sobre Natal Dele Eu achei um filme legal Escrito Roteirizado Pelo mesmo roteirista De Mussum Cara Então Vários filmes Do Leandro Hassum São sucesso São legais Como você disse Hassum sim Contribuiu muito mais Pro cinema Do que esse cara aí O tal do Lázaro Ramos E outra O filme dele O Último Elvis É muito lacrador É muito lacrador O filme Medida Provisória Exatamente E as declarações Desse cara São horríveis Entendão Então Querendo ou não Velho O boicote Não é Não é totalmente O boicote Mas o boicote Ajudou pra caramba Isso aí Com certeza Com certeza E outro ponto Não acredite Na mídia cheirosa Não dá pra acreditar Eles vão passar Por cima da verdade Pra apoiar um filme Flopado Só por conta Da ideologia Lázaro Ramos Seu filme Vai ser Um flop Não tem como Esse filme ser um sucesso Estreou agora Quinta-feira passada E não Praticamente No vídeo Não esquece Você também é um herói E você também é uma heroína Tchau Tchau Está no ar Herói demais Mais